Fala meu candidato, enquanto aguardamos o desfecho dos protestos e manifestações que estão acontecendo por todo o Brasil, vamos seguindo com os conteúdos por aqui, afinal 2024 é logo a lei e avaliando todo o cenário, eu afirmo que você vai precisar estar mais preparado do que nunca para ser candidato nas próximas eleições. Eu sou o Carlos Caioda e ajudo candidatos de bem a se tornarem políticos vitoriosos sem gastar em rios de dinheiro. Já começo te dando uma dica, se você quer ser inteligente, aprenda com seus próprios erros. Agora, se você quer ser sábio, aprenda com os erros dos outros. Baseado nisso, vamos avaliar os erros de estratégia eleitoral do nosso ainda chefe do executivo Jair Bolsonaro e o candidato eleito para o exercício 2023-2026, o Lula. Bom, falando aqui de estratégia e março, que são a minha especialidade, eu penso que Bolsonaro teve vários erros na sua trajetória, mas o principal, na minha visão, foi só falar e, digamos assim, alimentar somente o seu próprio nicho. Como assim, Caioda? Eu já disse aqui várias vezes que o candidato que vence a eleição é aquele que se comunica melhor. Logo, se você analisar comigo as falas do Bolsonaro e a comunicação como um todo dele, é possível perceber que ele direcionou o seu discurso para o seu próprio público, ou seja, os seus eleitores-alvos. E isso não foi suficiente para vencer, porque não houve identificação com a maioria. Já nota essa dica importante. As pessoas só votam em quem elas se identificam e confiam. Então já fique esperto para alinhar o seu discurso desde agora. Na minha visão, acredito que durante o mandato ele poderia ter feito diferente sim. Estou falando para você como candidato entender o que aconteceu. Vou dar um exemplo aqui. Lembra do Lula lá no começo contra o Collor? Ele era tido como radical, sindicalista, e depois ele virou o que chamaram de Lulinha Paz e Amor. Uma jogada estratégia de Marte para mudar a imagem dele e tirar aquela imagem extremista e emplacada. Nesta eleição, Lula apareceu como se fosse a própria personificação da esperança. Como político nato que ele é, falou que a maioria queria ouvir. E mostrou mais uma vez que o povo brasileiro está carente, magoado. E nem o pedido de perdão foi suficiente para mudar isso. Mas para resumir aqui, o erro de Marte do Bolsonaro foi esse. Só alimentar o público dele e continuar com aquela imagem de insensível, ou super sincero. E ter aprovação só dos eleitores que já, digamos assim, já estavam conquistados. Já disse aqui mais de uma vez o quanto a narrativa e uma mensagem de campanha bem definida são importantes no processo eleitoral. E por isso acredito que o Bolsonaro errou quando fortaleceu somente os seus eleitores. E não conquistou mais pessoas com o seu discurso. Você, como candidato, tem que entender o que é narrativa e qual a influência da história na cabeça do eleitor. O político que se elege é o que conta melhor a história e acabou. Entendeu, meu candidato? Você, como candidato, tem que aprender isso. O Lula, por exemplo, tem uma narrativa alinhada com o Nordeste. Por isso que ele é unânime lá. O Bolsonaro também tem um discurso que fala melhor com o pessoal do Sudeste, Sul, Centro-Oeste, com a direita. E isso garantiu muitos votos. Mas uma coisa é fato. O presidente precisa dialogar e se fazer entendido por todos. E para você que é candidato, eu repito o que eu disse no último vídeo. A política é como um jogo de futebol. Mas você não pode entrar nesse jogo como se fosse um torcedor. E se você quer ter chance de estar em campo em 2024, comece hoje mesmo a entender como o jogo é jogado. E o que precisa ser feito para se tornar titular. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal aqui e aperta o sininho também. E me siga nas minhas outras redes sociais. O meu Facebook é Carlos Caioda, Estrategista Político. E o meu Instagram é o arroba Carlos Caioda. Ah, eu estou com o canal do Telegram também. Lá que eu mando bastante conteúdo bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica e entra lá também. Beleza? Abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho